Tens que te levantar para ir para a escola e a tua mãe está-te a chatear? Bro, mano... Experimenta... Mandá-la para o... Isto gerou drama... Isto gerou drama na altura, chato. O Nuno Markle disse que eu estava a incentivar as crianças a mandar a mãe para o... O visado é o Ant, sou sempre eu, mano, sou o primeiro a levar com as merdas, que incitou os jovens a mandar as mães para o... Quando as pessoas acordarem para ir para a escola. Em que mundo é que não se percebe que estas pessoas são sketches, bro? No vídeo sobre soluções para problemas, o Ant convida os miúdos a mandar as mães para o... Vi eu ao lado do meu filho porque achava que o Ant até era um tipo fixe. Mas quem convida os putos a mandar as mães para o... Não me parece grande coisa.